DJ Prego RS Em parceria com DJ Cristiano PR Da humildade a elegância O ganga fácil Fica uma bola Que долго Vai te perder Nossa bizarra A B папé Vem piranha se envolvendo, jogando e batendo a bundona Vem garota se envolvendo, jogando e batendo a bundona E cê toma, e cê toma, e cê toma, toma, toma Mimu bota tudo na mão da cabalona E cê toma, cê toma, cê toma, toma, toma Mimu bota tudo na mão da cabalona E cê toma, cê toma, cê toma, toma, toma Mimu bota tudo na mão da cabalona Desde então, tudo começou na mensagem Mó bundão, na mente veio maldade Dona da louca, me liga em plena três da madrugada Falou que tava com fogo e queria dar uma cedada Pra tá aqui, relaxar e fumo nargar Na minha cama, sequência de pirocada Ela gama, não sai de cima por nada Ela gama, não sai de cima por nada Ela gama, não sai de cima por nada Ela tá aqui, relaxar e fumo negar Na minha cama, sequência de pirocada Ela gama, não sai de cima por nada Ô mulher, mantém a calma, tá? Ô mulher, mantém a calma Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar Eu vou botar bem devagarinho, mas com camisinha pra não ter feliz Eu vou botar bem devagarinho, mas com camisinha pra não ter feliz Eu vou botar bem devagarinho, mas com camisinha pra não ter feliz Falou que tava com fogo e queria dar uma cedada Eu vou botar bem devagarinho, mas com camisinha pra não ter feliz Enquanto eu passava a pé, ela nem me notava Agora que eu tô de nave, ela diz que tá impressionada Pra mostrar que o vato mudou, ficou bonito do nada Quando nós vamos cair, quando vai passar lá em casa Pra mostrar que o mundo gira, eu vou te comer só de rama, tá? O mundo girou, eu vou te comer só de rama, tá? O mundo girou, eu vou te comer só de rama, tá? O mundo girou, eu vou te comer só de rama Vou botar bem devagarinho, mas com camisinha pra não ter feliz Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar Eu vou botar bem devagarinho, com camisinha pra não ter feliz A putaria só começa quando tem balinha e água, elas ficam safadas DJ Prego RS Em parceria com DJ Cristiano PR Da humildade à elegância Os cachorrão de raça, os cachorrão de raça Os cachorrão de raça, os cachorrão de raça Tão comendo direitinho as piranhinha da quebrada É Mec, Mec, Caspianha, Mec, Mec, Caspianha Hoje eu vou fuder na onda da maconha É Mec, Mec, Caspianha, Mec, Mec, Caspianha Hoje eu vou fuder na onda da maconha A putaria só começa quando tem balinha e água, ela fica safada Eu dá pra dar uma transada, pra te acar molhada Eu boto o dedinho pra dar uma firmada A tropa do R7 tá com a marca registrada Como os cachorrão de raça, os cachorrão de raça Os cachorrão de raça, os cachorrão de raça Tão comendo direitinho as piranhinha da quebrada Como os cachorrão de raça, os cachorrão de raça Os cachorrão de raça, os cachorrão de raça Tão comendo direitinho as piranhinha da quebrada Olha só os moleque, agora fez seu futebol O que é KL da BC? O KL é letralha Oh oh, o gatinho está atrás de mim de novo, ele está apoiando o que é isso O que é que é isso? AJ, Cristiano BR, a humildade, a elegância Em parceria com Top, AJ, Prego RS Equipe Engrenqueiros Clan Pode avisar Dona Chica, nessa gato pau Eu saco, saco, saco Eu desci Essa gatinha é diferente Tem um metro e sessenta, se amarra no pico AJ, Prego RS Prego RS AJ, Cristiano BR, a humildade, a elegância Equipe Zocanelas AJ, Cristiano BR, a humildade, a elegância O que é 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 Equipe Os The Best AJ Cristiano BR Da humildade à elegância Nós é bandido, só E é pra 60, só Que nós não tiramos 12 mil por dia, não 12 mil reais por dia DJ Prego Rx Prego Rx mari GA echo e nh beginning sem doable Cool b f ky no